Agora, bem meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos começar com o nosso aviso de sempre. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita ao CINSA que se destina à disciplina de Química Fundamental 1, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. O indício é proibir a utilização dessas imagens sem expressa a autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na relação desta aula, eu vou me avisar para que eu usei uma edição. Bem, meus jovens, hoje nós vamos falar sobre um conteúdo um tanto importante que está diretamente ligado à nossa vida, que são as relações de proporcionalidade. Então, a relação de proporcionalidade, ela será uma quantificação daquelas relações que nós vimos, na aula passada, que nós tratamos de um pouquinho de lógica e silogismo. Então, na aula passada, nós vimos muito rapidamente a história da Química, ainda mais tratando do pensamento químico, do pensamento filosófico da antiguidade. Ao longo dos séculos, nós vimos também um pouquinho de artístico-sinológico e silogismo, e também nós vimos um pouquinho de metodologia científica aplicada a uma coisa que nos é tão comum todos os dias, que é simplesmente a solução da sacarose em água. Então, talvez não é pouca coisa falar disso, mas é importante não ignorar sobre como a matemática é importante dentro da ciência. Então, a matemática é uma forma de traduzir os eventos físicos de um dado processo em números ou em equações. Números, equações e também, se a gente falar, gráficos, e sendo que existe um significado no uso de cada uma dessas representações. Porém, é necessário atribuir ao número, equações e gráficos, algum tipo de significado, nós chamamos isso de propriedade física. Portanto, quando nós tratamos do número puro em si, ele mostra o que ele é, simplesmente um número. Mas, quando nós colocamos algum sentido físico nesse número, aí nós temos uma propriedade que é mensurável. Então, os números, equações e gráficos têm uma função de existir, e essa função de existir é justamente mostrar, de outra forma, como determinado fenômeno físico ocorre. Da mesma maneira, é necessário que essas representações matemáticas possuam validade, que está diretamente ligada à metodologia científica, que é o que nós vimos na aula passada, quando nós estávamos tratando e validando os dados experimentais. Então, uma coisa importante dentro da ciência, e principalmente correlacionando os dados entre si, são as relações de proporcionalidade. Então, o termo proporcionalidade diz respeito às relações entre números e grandezas. Então, a relação mais simples que existem é a razão, que é normalmente representada como uma divisão. Então, a divisão entre dois números nos dá uma razão, e, por sua vez, nos gera uma proporcionalidade. Então, quando nós dizemos A dividido por B, que é justamente a apresentação de dividido, naquela barriguinha entre dois números, você quer dizer A para B, A dois pontos B, ou A barra B. Então, qualquer uma dessas três representações, ou então A dividido por B, também são sinônimos entre si. Então, quando fazemos uma razão, nós encontramos um número que é chamado de constante. Ou seja, essa constante representa a razão entre duas grandezas quaisquer. Então, por exemplo, 100 dividido por 2, ou 100 para 2, é igual a 50. Ou seja, quando dividimos 100 por 2, o resultado é igual a 50. Ou seja, o dividendo, que é o número 100, é 50 vezes maior que o divisor. Então, o quociente, que é o fruto da divisão do dividendo pelo divisor, ele tem uma proporcionalidade que é igual a 50. Então, é assim que a gente deve observar uma divisão. Também, essas divisões ou essas correlações, Boa noite, Gustavo, são mostradas também, não somente na matemática pura em si. Nós podemos ver, por exemplo, uma relação que nós temos dentro da construção civil, como é o caso do bombeamento de concreto. Então, o que é o concreto? É uma mistura de diversos compostos químicos que vão dar rigidez estrutural a um dado objeto. Esse objeto pode ser uma calçada, pode ser meio fio, ou pode ser um prédio. Então, existem cálculos específicos em que você consegue obter um determinado tipo de estrutura a partir do uso do concreto. Então, o concreto, ele é, digamos assim, negociado em termos de volume, em termos de metros cúbicos. Então, aqui é em termos de volume. Por que eu sei que é volume? Porque nós temos a unidade de metro ao cubo. Então, quando nós temos o produto das três dimensões de um dado objeto, nós temos o seu volume. Então, nós temos, por unidade de volume, para cada metro cúbico, nós temos diferentes preços de concreto. Então, nós temos um concreto chamado bombeado comum, que tinha, claro que esses preços devem estar mais caros hoje, mas na época apresentavam 680 reais. Então, por um metro cúbico desse concreto bombeado comum, eu obtenho, eu posso ter esse volume por 680 reais. Ou, se eu quero esse concreto com impermeabilizante, para evitar corrosão da estrutura, aí eu pago uma coisinha mais cara, porque eu estou adicionando um produto que vai evitar a umidade. Então, esse preço aumenta para 720. Agora, eu quero simplesmente o concreto lançado, ou seja, simplesmente sem tratamento. Então, esse preço diminui bastante, porque é um concreto menos trabalhado. Então, nós temos um valor um pouco mais em conta. Aí, nós temos um concreto um pouco mais caro, que é chamado de projetado, e tem outros compostos adicionados a ele, que dão um acabamento final diferente, que também tem um preço superior, uma vez que, quanto mais trabalhado for o produto, mais caro ele será. Então, veja que, apesar da quantidade de concreto ser a mesma, eu consigo ter preços diferentes em função desses tipos de acabamentos. Então, tudo depende do que eu quiser utilizar na minha construção, vai depender da qualidade do concreto que eu queira. Uma outra relação de propostalidade que é muito comum é justamente nos papéis. Então, todos nós estamos acostumados com o papel A4, ou folha de papel sulfite, mas de onde vem essa relação do papel A4? E justamente das divisões que nós temos de uma folha que é chamada A0. Então, a folha A0 é uma folha que é chamada de ofício, que é um padrão norte-americano. Então, quando você divide a folha A0 em 2, você tem duas folhas A1, e nada mais é do que uma metade de um retângulo A0. E quando nós dividimos essa divisão, nós chegamos em outras frações de tamanho de papel, A2, A3, A4, e assim por diante. Então, vocês percebam, percebam vocês que nós temos aqui uma relação constante, apesar do tamanho ser variável. Essa relação constante se dá justamente pelo tamanho da folha de papel. Então, essa folha de papel é retangular, e aí nós temos o valor de A e de B, e nós temos relações geométricas simples que nos dão essas proporções. E a gente consegue enxergar justamente elas aqui. Então, quando nós aplicamos essas relações proporcionais das arestas da folha de papel A0, a gente obtém também as outras folhas A1, A2, A3, e assim por diante. Então, percebam que nós temos aí uma proporcionalidade geométrica. Então, essas formas de proporcionalidade podem ser descritas também de forma matemática. Além de tudo, a proporcionalidade, ela é uma regra binária. Por quê? Ela envolve dois elementos. Então, nós vimos anteriormente que nós podemos comprar qualquer tipo de concreto em função do seu volume, em função do seu preço. Então, nós temos aí duas quantidades que vão ser proporcionais entre si. É justamente isso. A gente fala sobre as proporcionalidades como sendo uma regra binária. Então, por se tratar de uma regra binária, essas formas de proporcionalidade podem ser as mais variadas possíveis. Então, como que a gente representa essa proporcionalidade? Quando nós temos duas grandezas que são proporcionais independentemente da forma da sua proporcionalidade, a gente utiliza um símbolo e esse, digamos assim, esse alfa diferente. Esse símbolo, nós chamamos de símbolo de proporcionalidade, que nada tem a ver com a letra grega alfa. Então, esse símbolo de proporcionalidade não é a letra alfa. Então, lembre-se disso. Então, qual é a forma de proporcionalidade mais simples que existe? Ou, qual é a forma mais comum de se representar um símbolo de proporcionalidade? Então, quando a gente diz que a grandeza x é proporcional a y, nós temos aqui que dizer que x é símbolo de proporcionalidade y. Então, como é que nós lemos? x é proporcional a y. Então, isso representa uma regra binária de proporcionalidade. Essa é uma regra que aparentemente é simples, mas quando a gente olha a natureza ao nosso redor, ela tem uma complexidade que nos encanta. Então, nós temos um tipo de couve-flor italiana e tem esse formato que tem um formato também de proporcionalidade. Inclusive, ele tem uma espirácula até o topo dessa couve-flor e também ele tem uma quantidade proporcional pela sequência de fibonacci. Então, nós temos aqui um cristal de gelo. Também tem uma proporcionalidade hexagonal, porque a molécula de água em si, quando congelada, forma hexágonos. Então, essa forma do cristal de gelo hexagonal que nós vemos aqui é uma consequência da sua estrutura molecular. Nós vamos ver isso mais adiante. Também nós temos a concha de um náutilo. em que nós observamos uma distribuição que não é linear, mas sim uma distribuição logarítmica que tem a ver com a constante chamada número de ouro, que é igual a 1,618. Então, toda essa concha tem uma proporcionalidade matemática muito impressionante. Ela cresce segundo essa distribuição logarítmica. Também nós temos dentro dos elementos químicos, por exemplo, silício. Então, silício, ele é da família do carbono e ele é famoso por ser capaz de formar semicondutores, que é uma propriedade, que é um composto químico que está em falta no mundo inteiro, porque nós estamos aí com o consumo, com a demanda muito grande, praticamente as empresas não estão entregando semicondutores para qualquer tipo de material eletrônico. Mas o silício tem algumas propriedades interessantes, vocês podem perceber, ele tem a tendência de formar estruturas cúbicas, duas cristalinas cúbicas, e a sua própria estrutura química também permite cores diferentes. então, isso aí também é outro tipo de proporcionalidade. Ou então, quando nós temos bolhas de gás, ou por exemplo, aquelas formadas por eletrocatalizadores de hidrogênio, ou seja, uma substância que gera gás de hidrogênio com intensidade tal, você forma uma quantidade muito grande de gases. Então, vocês podem perceber que as esferas de gases são esferas que têm uma forma esférica, e essa forma esférica também, ela se coloca de uma forma proporcional, proporcional à posição em que essas moléculas de gases estão colocadas. E aqui também nós temos um tipo de planta que também tem uma distribuição logarítmica semelhante à concha de náutico, porque ela tem uma proporcionalidade chamada número de ouro. Então, vocês podem perceber que toda a natureza e tudo que nós temos, inclusive nós mesmos, existem regras de proporcionalidade, desde as coisas diretas como, por exemplo, o nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de vigia e de dormência, ou o nosso ciclo de fome, ou o ciclo da vida, que nasce, cresce e morre, ou então o nosso ciclo de empregos. Temos um período que trabalhamos, ganhamos dinheiro, depois nos apresentamos e assim por diante. Tudo isso é relação de proporcionalidade. Cabe a nós verificarmos como que essa proporcionalidade se aplica. falando na aplicabilidade de formas de proporcionalidade, nós temos exatamente algumas dessas proporcionalidades. Algumas, porque existem muito mais e um curso de química sozinho não é capaz de abarcar todas as proporcionalidades existentes. Então, o que é que nós temos? Nós temos três coisas. Nós temos a forma que a proporcionalidade é enunciada. Nós chamamos isso de retórica, que é a forma da proporcionalidade. Nós temos a simbologia que nada mais é do que o símbolo da proporcionalidade. Então, tem duas formas de representar a mesma ideia. Então, vamos para a primeira retórica, variação proporcional das grandezas. Então, variação significa dizer delta, por exemplo, delta A é o A final menos o A inicial. Então, esse A é uma grandeza qualquer medido no ponto final e no ponto inicial. Delta B também é a mesma coisa. B final menos B inicial. Então, nós temos essas duas quantidades que podem ser proporcionais entre si. Quando nós temos variações proporcionais às grandezas, sim, vamos dizer delta A proporcional a delta B. Por exemplo, quando nós temos retas paralelas, ou seja, que tem o mesmo coeficiente angular. Quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, a simbologia é o que? A proporcional a B. Então, uma quantidade diretamente proporcional é justamente a lei de Ohm. A lei de Ohm dos condutores elétricos mostra o seguinte, eu tenho dentro de um condutor elétrico qualquer, eu tenho a aplicação da tensão elétrica ou da diferença de potencial que ela é proporcional à corrente medida. Então, essa é a primeira lei de Ohm dos condutores elétricos. Quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, nós temos que o produto AB dessas grandezas é proporcional a 1, ou então podemos dizer também que a grandeza inversamente proporcional a B pode ser representada também dessa maneira. A proporcional ao inverso de B. Por exemplo, quando nós estudamos o modelo dos gases ideais, nós vamos estudar as leis empíricas e uma delas e a mais conhecida é a lei de Boyle, que é um processo cuja temperatura é constante, portanto, é uma situação isotérmica. Então, nós temos que a pressão de um gás no sistema isotérmico é inversamente proporcional ao inverso do volume. Então, o que significa dizer? Se aumenta a pressão o volume diminui e vice-versa. Se o volume aumenta a pressão diminui. Então, essa é a lei de Boyle dos gases ideais. Então, nós podemos se apresentar dessa maneira. A próxima retórica é inversamente proporcional ao quadrado. Então, significa que eu tenho uma grandeza inversamente proporcional ao quadrado da outra grandeza, como é o caso da lei de Coulomb. Então, quando nós temos duas cargas pontuais positiva e negativa, elas sentem uma força de atração um pela outra e essa força, nós vamos chamar de força colômica ou eletrostática, ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado dessas cargas positiva e negativa. ou seja, quanto mais próxima for as partículas, maior vai ser a força eletrostática que elas vão sentir umas pelas outras. Então, essa é a lei de Coulomb da eletrostática. Nós temos também outras grandezas que são proporcionais mais ao quadrado, como é o caso da trajetória parabólica de uma partícula. Então, um outro exemplo também que podemos falar é justamente esse trajetório parabólico. Então, nós temos a velocidade pela distância, então, nós temos uma trajetória parabólica. Então, V vai ser igual a x ao quadrado, porque forma-se uma parábola. Então, a gente consegue saber, na verdade, não esse tipo de parábola, né? mas a parábola em questão é essa aqui. Então, quando nós temos velocidade zero, significa que a partícula não se moviu. Mas, quando eu atiro, por exemplo, uma pedra no campo, nós temos uma trajetória que ela atinge o máximo e depois acaba por decair. Então, forma, de fato, uma parábola, que é o que prevê a proporcionalidade quadrática entre duas grandezas, né? nós estamos vendo aqui. Uma grandeza que é pouco intuitiva, pouco falada, mas existe, é quando nós temos o quadrado proporcional ao cúrbico. Então, uma grandeza é proporcional, perdão, uma grandeza é quadrática e outra grandeza é cúrbica, elas são proporcionais entre si, como é o caso da terceira lei de Kepler da transição planetária. Então, lá, nas leis de Newton da gravitação universal, nós também temos algumas leis de Kepler que dizem respeito à movimentação dos planetas. Então, a terceira lei de Kepler tem essa proporcionalidade um tanto quanto exótica no mínimo, em que uma grandeza elevada ao quadrado é proporcional à outra grandeza elevada ao ovo. Então, essas são algumas formas de enunciação de proporcionalidade, existem muitas outras delas, então, não tem como a gente mostrar tudo isso no concurso. Mas, elas existem, então, não se assustem quando vocês virem por aí. Bom, meus caros, até aqui vocês têm uma coisa a perguntar, vocês têm uma coisa a questionar, falar, por favor, fale aí para o titio. Boa noite, professor. Esse material você vai deixar gravado? Sim, claro, claro. Toda aula, quando eu termino a aula, ou no máximo no dia seguinte, eu posto tudo isso lá no Classroom, coloco os slides da aula lá no Classroom e coloco os vídeos lá no YouTube, eu deixo o link da playlist da nossa turma, viu? Ah, tá. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Muito bem, então, continuando, se vocês tiverem alguma coisa de fato para perguntar, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, continuando, vamos agora prestar atenção em algumas propriedades matemáticas das relações de proporcionalidade. Então, vamos considerar duas grandezas quaisquer F e G que elas são proporcionais entre si, independentemente da forma de proporcionalidade. Então, a primeira delas é a proporcionalidade que nós chamamos de reflexiva, que é o quê? toda grandeza é proporcional a si própria. Portanto, F é proporcional a F e G é proporcional a G, pois a divisão de duas grandezas iguais sempre será igual a 1. Portanto, nós temos que, na propriedade reflexiva, F sobre F é igual a 1 ou G sobre G é igual a 1, porque são propriedades das proporcionalidades. Em seguida, nós temos uma propriedade chamada comutativa ou simétrica em que a ordem de colocação das grandezas não altera a sua proporcionalidade, desde que você respeite a proporcionalidade. Então, o que é que nós temos? Nós temos que F e G são grandezas inversamente proporcionais entre si e podemos representar via propriedade comutativa. F é proporcional a 1 sobre G ou G é proporcional a 1 sobre F ou G é proporcional a F a menos 1 ou G a menos 1 é proporcional a F ou então podemos dizer que nós já vimos anteriormente isso, o produto FG é proporcional a 1. Então, todas as formas que vocês estão vendo aí de proporcionalidade, elas são equivalentes entre si, desde que você respeite a regra de proporcionalidade. Em seguida, nós temos a propriedade transitiva que significa dizer, sendo uma consequência da propriedade simétrica, a ordem de operação das grandezas não altera a sua proporcionalidade. Então, quer dizer, vamos supor três grandezas F e G e H que são proporcionais entre si. se F é proporcional a G e G é proporcional a H, nós temos ao final que F é proporcional a H, porque F é proporcional a G que, por sua vez, é proporcional a H, então, nós temos que a proporcionalidade final é F proporcional a H. E também nós temos a propriedade inversa que é se duas grandezas são inversamente proporcionais entre si, então, a grandeza é proporcional ao inverso multiplicativo da outra. Então, quer dizer, eu faço operações inversas de colocação das grandezas e elas vão continuar sendo inversamente proporcionais entre si. Então, suponha duas grandezas do tipo F e G e a gente pode representar da seguinte maneira. F é proporcional sobre G ou F é proporcional a G elevado a menos 1 porque corresponde exatamente a 1 sobre G ou podemos inverter essa propriedade, ou seja, G é proporcional a F a menos 1 e FG, o produto FG também é proporcional a 1. Então, todas essas grandezas, todas essas fórmulas de proporcionalidade são equivalentes entre si e apresentam a mesma coisa. muito bem, nós vimos as propriedades das proporcionalidades, agora vamos colocá-las de uma forma de operação matemática. Mas, operação matemática no sentido que a gente consiga manipular com mais segurança esses dados. Então, como é que a gente faz isso? Se a proporcionalidade é uma divisão entre números, como nós já vimos anteriormente, essa divisão vai gerar um outro número que é intensamente ligado às grandezas que isso geraram. Então, nós temos duas grandezas, a divisão dessas duas grandezas gera um terceiro número que é uma constante. E essa constante vai ser sempre presente em uma proporcionalidade. Então, nós podemos representar essa constante de qualquer forma possível, desde que ela represente, de fato, uma constante, ou seja, um número que não vai variar independentemente da operação matemática que eu realizar. Então, como fazer para obter essa equação a partir de uma proporcionalidade? Basta que substituamos o sinal de proporcionalidade pela igualdade e aí nós vamos chegar justamente em uma equação representativa da proporcionalidade. E assim, a inserção da constante é uma medida prática que a proporcionalidade seja equacionada. Ou seja, nós estamos transformando a proporcionalidade na equação matemática e a gente consegue operar com mais facilidade. Portanto, ao substituir o sinal da proporcionalidade, nós estamos criando uma equação a partir das grandezas que são proporcionais entre si. Isso é aplicável a qualquer tipo de proporcionalidade. Então, por exemplo, nós já vimos a lei de Boyle rapidamente no início dessa aula que é uma lei empírica dos gases. Então, a lei de Boyle é uma medição cuja temperatura é constante. Então, vamos supor que nós estejamos fazendo medições de volume de pressão e a cada volume que nós estamos medindo também temos uma medição de pressão. Nós temos medido o volume em mililitros e a pressão em torno. Então, ao passo que eu vou diminuindo o volume durante o experimento, eu vou aumentando a pressão desse gás. Então, o que significa dizer? Se eu aumento a pressão nesse sentido, e aumenta. Significa dizer que no sentido inverso, o volume está diminuindo. Ou seja, e diminui. Então, a primeira coisa que eu consigo perceber quando a pressão aumenta, o volume diminui ou quando o volume aumenta, a pressão diminui. Conclusão, se eu tenho uma grandeza que aumenta simultaneamente e uma outra que diminui ou vice-versa, nós temos relações inversamente proporcionais. P inversamente proporcional a 1 sobre V. Então, eu posso transformar isso em uma equação matemática bastando que eu remova o sinal de proporcionalidade que insira uma constante. Então, P é igual a K sobre V. Portanto, o produto PV de um gás ideal da temperatura constante gera um número comum. Então, o que significa dizer esse número comum, essa constante? Significa dizer que qualquer par ordenado pressão volume que eu tiver o conjunto de dados que está sendo mostrado aí sempre terá o mesmo valor. Então, essa interpretação que devemos ter da constante, ou seja, é um número que em uma determinada operação matemática não se altera ao longo do experimento. Então, nós temos nesse sentido, nós temos aqui uma relação inversamente proporcional e quando a gente consegue fazer um gráfico, ou seja, quando nós arranjamos os pontos de pressão e volume, o que a gente obtém? Vou apagar a gente tem no gráfico exatamente esse daqui. Eu tenho pressão e volume, coloquei a pressão no eixo do y e o volume no eixo do x e aí quando eu coloco esses dados, eu observo justamente isso. Vai acontecendo essa tendência. Então, eu posso inclusive utilizar uma equação matemática que represente todos os pontos que estão dentro desses pontos. E aí a equação matemática de uma equação exponencial. Já adivinha? A equação exponencial do tipo t igual a k sobre t. É justamente o sinal de proporcionalidade que nós havíamos intuído dos dados experimentais. Um outro exemplo que mostra também essa relação de proporcionalidade é justamente na lei de Charles. Hoje nós temos experimentos de gases agora não mais a temperatura constante mas a pressão constante. Então, nós fixamos a pressão e medimos como que o volume se comporta em relação à temperatura. A gente observa que ao aumentar a temperatura e aumenta. Nós temos o aumento do volume na mesma proporção. Então, o volume aumenta. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui nesse experimento? Quando nós aumentamos a temperatura o volume aumentou de forma proporcional. Ou seja, V é proporcional a T. quer dizer se aumenta o volume a temperatura aumenta também se aumenta a temperatura o volume também aumenta e vice-versa. Se eu diminuo a temperatura eu diminuo o volume. Então, como é que eu faço para remover o sinal de proporcionalidade? Basta inserir uma constante. Então, V igual a K vezes T e quando a gente isola a constante a gente percebe que não mais o produto como nas relações inversamente proporcionais mas na divisão das grandezas como nas relações diretamente proporcionais nós temos que esse valor constante é igual a razão de V sobre T. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que qualquer par ordenado volume de temperatura que eu medir dentro desse conjunto de dados sempre vai dar o mesmo valor ou seja, um valor constante. E se nós colocássemos esses dados num gráfico o que é que nós teríamos? Então, vamos colocar o volume no eixo do Y e a temperatura no eixo do X vamos colocar esses pontos e o que acontece quando você tem agora vem a parte difícil, né? e quando você tem uma relação diretamente proporcional entre si você consegue ligar todos esses pontos através de uma reta então, nós temos o que? V igual a K vezes E então, quer dizer que a constante representa a taxa de aumento volume por aumento de temperatura e esse valor ele é o mesmo para qualquer ponto qualquer conjunto de pontos o volume de temperatura dentro desse conjunto de dados certo? até aqui dúvidas perguntas alguma coisa vocês não entenderam se vocês gostariam de perguntar ou de falar alavante esse vou pé por enquanto tudo ok professor beleza não sei se vocês me perdoem os pigazos mas esse sobe e desce de temperatura aqui na cidade está me deixando bem mal né então vocês me perdoem se minha voz falhar eu vou ficar pigarreando com o dala tá alergia está pegando de com força bom vamos continuar se vocês tiveram alguma coisa para falar vocês me interrompam aí em qualquer momento então até o momento nós vimos que é possível equacionar a proporcionalidade ora se nós podemos equacionar a proporcionalidade então nós podemos fazer cálculos com ela né que é uma coisa muito lógica e é uma consequência natural da equação né da equalização das proporcionalidades então uma boa parte dos cálculos químicos não todos desculpa gente então uma boa parte dos cálculos químicos né eles são ou diretamente ou inversamente proporcionais entre si então para que a gente possa fazer o cálculo dessas quantidades proporcionais entre si nós lançamos mão de um cálculo chamado regra de 3 que pode ser simples ou composta nós sempre vamos utilizar a regra de 3 simples dentro do nosso curso de química curso na regra de 3 composta é um pouco mais difícil e a gente não vai ver por enquanto tá muito bem então o que se trata a regra de 3 simples né como o nome sugere a regra de 3 simples refere-se a 3 números que quando colocados numa certa ordem nós conseguimos encontrar um quarto por uma regra chamada produtos cruzados ou seja quando eu cruzo o produto dessas grandezas eu chego a esse quarto número a regra de 3 simples pode ser aplicada tanto em quantidades diretamente quanto inversamente proporcionais entre si vamos aqui exemplificar com alguns casos então nós temos aqui um exemplo na sua temperatura de ebulição 100 gramas de água são evaporados por minuto qual a quantidade de água evaporada após 60 minutos então como é que a gente faz a montagem da regra de 3 primeiro a gente precisa saber qual é a proporção existente então nós já temos a proporção ou a razão existente que é o que 100 gramas de água evaporados por minuto a gente já sabe que a cada minuto a água evapora em 100 gramas então nós já sabemos qual é a proporção existente agora vamos ver qual é a quantidade pedida e a quantidade de água após 60 minutos e aí o que acontece nós vamos utilizar um parênteses 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 não vamos utilizar uma parênteses aqui gente eu nunca lembro chave chave é ah vamos ver então nós vamos colocar esses números dentro de uma chave desde criança que eu não consigo distinguir quem é quem mas tudo é então nós temos uma chave que vai condicionar as quantidades pedidas então numa linha nós vamos colocar a regra ou a razão de proporcionalidade e embaixo nós vamos colocar a quantidade que é pedida então como é que a gente vai ler essa regra de 3 se 100 gramas deixa eu mudar até de cor se 100 gramas de água evaporam em 1 minuto qual é a quantidade de água evaporada em 60 e aí nós vamos fazer a regra de proporcionalidade então isso significa dizer 100 dividido por x igual a 1 sobre 60 então a gente faz essa multiplicação cruzada e que chega num valor desconhecido que era o x 6 mil gramas então como se trata de uma divisão a unidade final será da grandeza a ser calculada porque imagina só então nós temos 100 gramas de água dividido por x gramas de água igual a 1 minuto sobre 60 sobre 60 minutos então como x é a quantidade que eu quero determinar teoricamente ela não teria unidade então seria somente x e se a gente olhasse somente para a unidade minuto iria embora com minuto e ia sobrar o que? gramas de água na unidade então como citado de uma divisão essa unidade ela vai ser cancelada ao ponto de obter somente aquilo que nós estamos procurando que a unidade permaneada nesse exemplo esse foi o exemplo diretamente proporcional agora vamos considerar uma grandeza inversamente proporcional então nós temos aqui o seguinte caso do exemplo 2 100ml de um determinado gás foi medido a 251 milímetros de mercúrio sendo o volume do gás e a sua pressão inversamente proporcionais entre si qual o volume desse gás a 177 milímetros de mercúrio então o que é que nós temos aqui quando nós temos grandezas diretamente proporcionais nós colocamos as quantidades numa linha reta que representa justamente essa relação diretamente proporcional agora quando nós temos grandezas inversamente proporcionais nós precisamos inverter a posição dos valores que nós vamos calcular então em vez de linha reta nós vamos colocar as propriedades proporcionais em posições opostas entre si então qual é a razão de proporcionalidade cml para cada 251 milímetros de mercúrio de pressão então isso aqui é a regra de proporcionalidade ou seja a regra de proporcionalidade e na outra quina da regra de 3 nós colocamos justamente quem? colocamos a medida a ser calculada então a regra ela fica em diagonal e na outra diagonal nós temos a grandeza a ser medida e aí o que nós temos nós vamos colocar justamente a relação que está presente dentro das chaves então 100 dividido por x vai ser igual a 187 por 251 e no final as pressões se cancelam e eu vou achar o volume que nós estávamos procurando então vai ser igual a 134 mililitros então observem também a consistência do cálculo se pressão e volume são inversamente proporcionais então estou saindo de uma pressão de 251 milímetros de mercúrio para 187 milímetros de mercúrio então estou diminuindo a pressão então a tendência é aumentar o volume se eu tenho 100 mililitros numa situação de alta pressão quando diminuiu-se a pressão a tendência é o volume aumentar então de 100 para 134 de fato o volume aumentou e aí nós temos de fato a regra calculada professor não seria a multiplicação cruzada? sim continuaria cruzada mesmo viu Leandro porque veja só vamos voltar aqui para a regra de 3 como nós temos a regra de 3 direto a gente vai continuar fazendo a multiplicação cruzada tanto aqui quanto aqui certo? então a multiplicação cruzada continua o que vai mudar é a forma que a gente vai colocar os valores dentro da regra de 3 certo? mas continua sendo a multiplicação cruzada tá bom? então a multiplicação em si ela continua a mesma tá? muito bem até aqui gente dúvidas? perguntas? eu estou falando demais vocês não tem alguma coisa vai perguntar não? oi as grandias sempre tem que estar nas minhas unidades né? sim relacionando elas né? é isso claro é importante ter falado isso mas porque são muitas coisas a falar ao mesmo tempo né Jóvis? mas nós vamos ter uma aula específica sobre unidades e a gente vai falar justamente disso para que nós tenhamos consistência no cálculo nós sempre teremos que colocá-los todas as unidades na mesma ordem para que todos estejam comparáveis entre si certo? beleza muito bem mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar? meus jovens muito bem como eu falei para vocês eu às vezes eu posso me empolgar demais no meu dalo mas se vocês tiveram alguma coisa para perguntar por favor fiquem à vontade tá? muito bem nós vimos relações com a personalidade nós vimos regra de 3 para grandezas diretas e inversas e também nós temos essa mesma proporcionalidade agora na base 10 né então a base 10 ela é muito útil dentro da matemática e dentro da ciência como um todo porque nós conseguimos fazer algumas mudanças de escala ou mudanças de base para que nós tenhamos aí dados que nós chamamos de relativos ou seja nós podemos fazer uma medição em relação a outra então qual é a grandeza ou qual é o cálculo de dados relativos mais comum que nós temos é justamente o percentual então o percentual significa dizer percentos ou seja por 100 unidades então vamos pensar na seguinte situação nós temos 100 usuários telefone celular Espírito Santo por exemplo na dada amostra e nessa amostra de 100 usuários 70 utilizam Android como sistema operacional e 30 utilizam Apple iOS como sistema operacional qual é o percentual de usuários de cada sistema nós vamos ver isso nós temos aqui uma relação de proporcionalidade mas sempre em casos de relação percentual nós vamos ter sempre um valor fixo que é o que? o valor que representa 100% do total ou seja qual será esse valor 100% dentro da amostra justamente os 100 usuários então sem usuários equivale a 100% de usuários nós precisamos saber qual é o total de elementos representativos de 100% da amostra então é essa para esse exemplo se cada se de cada 100 usuários de telefonia celular espirito santo 70 são Android e 30 usuários Apple qual é o percentual de cada sistema então nós temos a regra de proporcionalidade 100 usuários correspondentes a 100% de usuários e se eu tenho 70 usuários eu tenho um percentual X que eu vou encontrar aí eu faço a multiplicação cruzada de novo e chego no valor de 70% de usuários Android então se eu tenho um valor de 70% qual o valor que falta para fechar 100% é justamente o pessoal que utiliza Apple 30% então como eu tenho apenas dois conjuntos de dados a gente pode achar o valor percentual desses usuários que faltam simplesmente subtraindo o número total pelo número de usuários Android nós chegamos em 30% de usuários Apple também vocês podem fazer a regra de 3 vai chegar no mesmíssimo valor então imagina que como os números são mais redondos então nós temos 30 usuários vai dar direto 70% então tanto de uma forma quanto de outra você chega no mesmo resultado se a gente pudesse representar isso num gráfico nós teríamos esse gráfico chamado gráfico de PITS que é uma área representativa do percentual que estamos calculando então 70% significa dizer que 70% dos usuários Android são representados por essa área em cor laranja enquanto que o restante dos usuários é representado por essa área de cor azul então nós dizemos que é uma área achurada laranja e em azul pergunta do Leandro isso para qualquer situação como assim meu jovem você fala na quantidade na vou montar multiplicação sim sim agora entendi vou montar multiplicação inclusive a gente vai colocar aqui um exemplo um pouquinho mais complexo e aí eu acho que vai clarear melhor a sua dúvida então nós temos isso aqui para um número mais simples e também nós temos para números mais elaborados então nós temos por exemplo nós temos assim de uma amostra de 3.854 usuários de computador de uma dada capital 3.276 são usuários de sistemas Windows 3.275 são usuários de sistema MacOS e 193 usuários Linux então qual o percentual correspondente a cada sistema então qual a regra principal dentro do percentual é é igualar a quantidade total de usuários a 100% então nós temos que todos os usuários dos sistemas operacionais existentes no mercado são dentro dessa amostra é igual a 3.854 logo igual a 100% agora vamos calcular o percentual individual dos usuários do sistema Windows 3.276 3.276 então esse valor é proporcional a x que é o percentual que eu quero encontrar faço a multiplicação cruzada eu encontro um valor de aproximadamente 85% de usuários Windows quando eu faço o cálculo para usuários de MacOS a mesma relação eu tenho a soma total de usuários proporcional a 100% que é a nossa regra fixa e os usuários de MacOS também apresentam o percentual que nós vamos chamar de x que nós vamos encontrar fazemos essa conta nós chegamos a 10% de usuários do MacOS e finalmente nós também temos os usuários de Linux que como eu falei para vocês ou podemos encontrar via Red 3 de novo 3.854 usuários totais representam 100% se eu tiver 193 usuários de Linux representa x quando eu faço essa conta eu faço a regra cruzada e chego a 5% de usuários de Linux então podemos fazer isso pela Red 3 ou podemos fazer pela subtração das quantidades já encontradas se a soma total corresponde a Windows Linux e Mac e eu tenho Windows e Mac subtrair o total dos outros percentuais eu chego no percentual de Linux então quando eu faço isso subtraio 100 de 95 que é a soma dos percentuais de Windows e Mac eu chego também em 5% mais uma vez tanto de um lado quanto de outro eu consigo encontrar esses valores e também podemos fazer um gráfico de pizza mostrando esses cálculos percentuais então 85% da área desse gráfico corresponde aos usuários Windows 10% corresponde aos usuários de Mac e 5% corresponde aos usuários de Linux então então eu acho que isso responde a sua pergunta qualquer tipo de relação percentual você consegue ter essa metodologia certo dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade liga lá meu filho professor deixa eu te perguntar quando a gente for montar essa multiplicação a gente vai fazer a multiplicação por cima e depois a gente vai dividir com o valor que está embaixo não fião a coisa é simples você utiliza é simplesmente uma igualdade então vamos pegar aqui 3.854 dividido por 100 é igual a 100 dividido por x é a multiplicação e divisão que a gente está habituado ou você pode dividir os números e depois dividir por 100 ou você pode fazer a multiplicação cruzada entre si isso vai depender do que você queira certo então você pode simplesmente por exemplo vamos fazer aqui vamos dobrar os cálculos deixa eu facilitar para responder a sua dúvida então por exemplo 3.854 dividido por 3.854 dividido por x vamos dividir 3.854 por 193 então em números redondos 20 que é igual a 100 que é dividido por x então x é igual a 100 sobre 2 que é igual a 100 sobre 20 que é igual a 5 certo agora vamos para o outro lado 3.854 dividido por 193 igual a 100 dividido por x vamos multiplicar cruzado então 193 vezes 100 igual a 3.854 x então que é o valor de x 193 193 193 193 193 193 193 dividido por 3.854 e aí quando eu faço divisão deixa eu ver se a conta é 3, 2, 3, 4 aproximadamente 5 também então perceba que tanto eu fazendo a divisão ou fazendo a multiplicação cruzada eu chego no mesmo valor entendi beleza pura obrigadão mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar gente por enquanto não beleza bom você até tem percebido que eu falo demais então se vocês tiverem alguma coisa para perguntar por favor fiquem à vontade muito bem então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje então era foi um um tanto extenso um cálculo mas na próxima aula a gente vai continuar esses cálculos de proporcionalidade agora olhando mais para o número nós vimos o processo de cálculo dentro da proporcionalidade da regra de 3 agora nós vamos verificar exatamente como nós vamos manipular corretamente esses números então significa dizer que nós vamos estudar sobre algarios significativos vamos ver sobre precisão e exatidão vamos falar sobre operações com decimais e também vamos falar sobre prefixos e unidades então tudo aquilo que nós estamos fazendo exposições nós vamos colocar de uma forma prática de uma forma concreta tá então meus jovens era isso tinha para falar para vocês hoje é eu vou aqui então então Obrigado.